Finalizando o mês de julho e com isso finaliza também as férias e muita gente nesse momento faz a bagagem e retorna aí para a sua cidade de origem, já outras pessoas retornam aqui também para a cidade de Marabá. Nós tivemos aqui na noite conferindo aqui a movimentação aqui na rodoviária da Folha 32, muita gente viaja à noite, por quê? No período da noite, muitas das vezes as pessoas que viajam aqui da cidade de Marabá, principalmente para a capital Belém e também para a cidade de Tucuruí, utilizando aí o TFD, que é aquele tratamento fora de domicílio. Então muita gente com o auxílio aqui da Secretaria de Saúde aproveita aí os ônibus que viajam à noite e vai aí fazer o seu tratamento fora de domicílio. Ao mesmo tempo também muita gente retornando aí para a sua cidade de origem, por exemplo aí a capital Belém, São Luís do Maranhão e muita gente retornando aí da capital e também de São Luís aqui para a cidade de Marabá. Nós tivemos no guichê do Boa Esperança, que foi um dos guichês mais procurados durante todo esse mês de julho e segundo as informações, o destino mais procurado dos marabaenses foi São Luís do Maranhão. A empresa se preparou, participada para cumprir aqui o bom serviço na logística aqui da região do Sul-Estade do Pará, uma empresa que ela preza muito pela qualidade, pelo apoio aos clientes, no caso a empresa tem garagem em Cana dos Carajás, tem garagem em Parau-Pedras, Marabá e Tucuruí, todas as garagens possuem carro de reserva, para, se precisar de uma emergência, a empresa vai ter sempre cumprido com a sua obrigação, não deixando ninguém para trás. E em relação ao mês de julho, tem muita procura na região aqui, no sentido Belém, Salina, São Luís, Bragança e também a equilitoral Parnaíba. E foi bastante atifatório o movimento de julho aqui na região, uma empresa boa esperança. Aí agora o final de semana vai ser o último final do mês de julho, quem ainda quiser viajar, tem bastante vagas ainda para Belém, São Luís, Teresina, também Tucuruí, tem as praias. O Conselho do Alaguai também é bastante procurado nessa época do ano e tem uma exposição aqui para, se quiser ainda comprar essas passagens, para a rodoviária aqui de Marabá, de Paraupeba, de Canaã e também aqui de Conceição, Xinguara, Redenção, toda a região tem coisa que cobra aqui na região sul-estudada do Pará. Então com isso fica esse registro aqui da rodoviária da Folha 32, muita gente retornando para casa, muita gente aproveitando já o restante aí do final do mês de julho, para seguir viagem com destino aí às suas cidades de origem. Então eu repito mais uma vez, a movimentação principalmente na parte da noite, aqui na rodoviária da Folha 32, aqui na cidade de Marabá. A movimentação, os ônibus chegando, os ônibus saindo e com isso levando aí os seus passageiros para destino, as suas cidades, os seus estados de origem. É o registro aqui da cidade de Marabá, finalizando o mês de julho, o mês de férias. De Marabá, Santana Gomes.